Programa TPM Oferecimento Fisioforma Estética de Resultados Clicou ou vendeu O seu classificado digital Temos ouvido falar muito sobre a agressão do ator Dado Dolabella com a ex-namorada Luana Piovani e vai ser hoje aqui agora no TPM que nós vamos esclarecer sobre o que vem a ser essas agressões Olá, boa noite Hoje o TPM está aqui com o doutor Marcelo Xavier, advogado e vamos tratar sobre o assunto agressão doméstica ou seja, violência doméstica Tudo bem, doutor Marcelo? Tudo bem, doutor Zé Um prazer imenso tê-lo aqui conosco Obrigado, eu agradeço o convite Para mim também é um prazer estar aqui falando de um assunto tão importante que foi tão velado durante anos É verdade É a violência contra a mulher É verdade mesmo Essa violência doméstica, doutor o que vem a ser realmente dentro dessa lei Maria da Penha? Bom, assim quando você falou em violência doméstica eu tenho certeza que todos em casa inclusive você deve ter imaginado uma mulher sendo agredida pelo marido fisicamente Certo Só que o conceito de violência ele é muito mais complexo Mais abrangente Mais abrangente, isso Só que eu vou simplificar eu posso definir em quatro conceitos Perfeito É a violência física O que que é? Ofensa à integridade corporal da mulher que vai desde um empurrão até um espancamento A violência sexual que acontece quando a mulher ela é obrigada à prática de algum ato sexual por qualquer homem ou pelo seu próprio marido A violência psicológica o que que é? O preferimento de palavras e expressões tendentes a reduzir, diminuir Autoestima Exatamente Autoestima da mulher E por final a violência patrimonial O que que é? É quando o homem ele dificulta o acesso da mulher ao mercado de trabalho ou ao patrimônio da família e muitas vezes até ele acaba exercendo um controle violento sobre o dinheiro da própria mulher Eu poderia... Filhos da mãe vocês homens hein, doutor Marcelo? Alguns É verdade Agora eu gostaria de saber o seguinte Por que é que o senhor falou que existe quatro tópicos em tratamento de violência doméstica? Por que é que a gente observa que é mais dentro do lar da própria casa que a mulher tem essa violência? Tão mais acirrada vamos dizer assim É, veja que interessante Uma pesquisa divulgada agora em novembro do ano passado revelou que dentre 54 países o Brasil o nosso país ocupa o topo da lista é o primeiro lugar em agressões domésticas Que absurdo! Assim essa pergunta ela comporta mais de mil respostas mas a que mais me convence é de que o homem latino-americano o homem brasileiro ainda recebe na sua criação Na cultura mesmo, educação Exatamente desde pequeno essa coisa de chefe de família de chefe da casa aí você soma isso ao instinto agressivo que a ciência já disse que o homem tem você soma os problemas sociais que aumentam a cada dia e por final a impunidade desse choque de elementos o único resultado possível é a violência doméstica Quer dizer então saco de pancada e vamos nessa mulherada Infelizmente Mas doutor Marcelo vamos ver agora nós pegamos alguns depoimentos na rua vamos ver o que as pessoas pensam sobre essa agressão e outra coisa também por que será que as mulheres quase que não denunciam esses maridos O que você pensa sobre a violência contra as mulheres? Acho um absurdo um cúmulo que é tipo assim o homem abusa da autoridade dele por ser homem ser mais forte e tal e a mulher o sexo mais frágil mais fraco e assim acaba prejudicando ela batendo magoando às vezes com palavras É uma coisa horrorosa a lei precisa ser cumprida a lei Maria da Penha tem que ser cumprida porque a violência está muito grande a gente tem que ajudar as mulheres que são violentadas que são judiadas demais pelos companheiros pelas pessoas enfim eu acho muito válida essa a punição que está acontecendo ainda bem que o Brasil está acudindo as mulheres E por que você acha que as mulheres não denunciam? Muitas das vezes fica oprimida não tem para onde ir está desempregada depende totalmente do esposo Acredito que seja medo que elas tenham de denunciar medo do parceiro que possa fazer algo para elas eu acredito que seja medo Pois é é engraçado né doutor Marcelo a gente ouviu isso daí Umas acham que não vão atrás de algum socorro pela lei por ter medo do marido porque elas têm uma dependência financeira E as outras será que não confiam realmente na nossa lei na impunidade no caso que existe nesses casos? Bom eu achei muito interessante as considerações das pessoas que foram ouvidas realmente existe a dependência financeira existe o medo de represálias e eu somaria mais um elemento muito simples a mulher ela vive um conflito o que é? o primeiro conflito é emocional ou seja ela sente raiva daquele agressor porque ele agride ela mas ao mesmo tempo ama e ao mesmo tempo ama porque é o seu marido é o seu namorado e muitas vezes é o pai dos seus filhos e o segundo conflito é dela com a sociedade o que é? a sociedade não ampara essa mulher agredida não tem uma legislação eficaz e nem uma estrutura estatal para acolher essa mulher então fatalmente ela vai se calar porque a casa que era o refúgio dela para a violência urbana acaba sendo o lugar onde ela sofre a violência doméstica então esse conflito vai calar a mulher com certeza coitada de algumas mulheres porque de mim não viu gente bom mas agora vamos ver o recadinho da nossa patrocinadora fisioforma agora você já pode ser um licenciado fisioforma abrir a sua clínica aí na sua cidade um ótimo investimento para você que quer atuar no ramo da estética que atualmente é um dos que mais crescem oferecendo serviços de qualidade olha há 15 anos no mercado a fisioforma oferece aos seus clientes excelentes resultados e uma melhor qualidade de vida por isso conquistou tanto respeito e hoje é a maior química estética do interior paulista são 5 unidades Ribeirão Preto Franca São Carlos São João da Boa Vista e a mais nova unidade aberta em Araraquara para se diferenciar no mercado a fisioforma desenvolveu um novo modelo de negócios combinando novos tratamentos com produtos e serviços da mais alta tecnologia compondo a melhor equipe de profissionais fisioterapeutas esteticistas e nutricionistas tudo regulamentado pelo manual de boas práticas que assegura os padrões de qualidade além de ser reconhecida pelos excelentes resultados em tratamentos como gordura localizada celulite depilação progressiva definitiva foto rejuvenescimento e muitos outros o que assegura ainda mais essa credibilidade da fisioforma são os diversos prêmios que a clínica recebe todos os anos como o último Top of Mind onde teve a liderança da marca mais lembrada por 82% dos entrevistados agora nessa fase de expansão a fisioforma busca investidores conhecimentos e gestão são necessários mas o imprescindível mesmo é você estar afinado com a filosofia de trabalho da fisioforma e querer crescer junto com a marca o investimento varia de acordo com o negócio customizado para cada região olha, mas você pode ter certeza será um ótimo retorno então para adquirir a sua licença abrir a sua clínica fisioforma é só entrar em contato conosco pelo telefone ou se preferir pelo e-mail fisioforma arroba fisioforma ponto com ponto br esse negócio vale a pena o o o o o o o